Deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. Em 1985, mais ou menos, em torno disso aí, em 84, eu pensava que a única medicina que existia no mundo era a medicina alopata. Aliás, era a única que eu conhecia. Isso é uma realidade para muitas pessoas. E eu conheci um médico homeopata, que foi muito importante para mim. Foi uma pessoa que depois se transformou em meu amigo. Era pai de um amigo meu, na verdade, que depois se casou com minha irmã. E a gente ficou praticamente em família. E esse médico, ele era um médico homeopata há pouco tempo. Ele tinha se encantado com a homeopatia, com a homeopatia Hahnemanniana. E foi ele que me abriu os olhos pela primeira vez para eu perceber que existia algo mais do que essa medicina tradicional que a gente conhece. Essa medicina sintomática. Eu sofria na época de sinusite. E tomava um medicamento muito conhecido na época para sinusite, que depois foi inclusive proibido por produzir vários efeitos colaterais. E aí eu me lembro que eu fui para ele, fiz uma consulta e fiquei impressionado. Porque a forma dele lidar era diferente. A forma dele consultar era diferente. A forma dele abordar a doença era diferente. Então ele ficava apenas com aquele livro bem grande. Não precisava examinar, precisava apenas perguntar para mim sobre cada sintoma que eu sentia, com todo carinho, com toda dedicação. E ele olhava para mim como uma pessoa. E procurava encontrar o remédio único, como é de praxe na homeopatia. As gotinhas ou os glóbulos foram meus amigos constantes. E eu fiquei bom da sinusite. A alergia respiratória, a rinite constante desapareceu. Além disso, fiquei bom de outros problemas também de saúde que tinha na época. E fiquei impressionado com aquilo, que existia algo diferente dessa medicina alopata tradicional, que você vai para o médico, o médico coloca o estetoscópio, te examina como se você fosse uma máquina. Ele não, ele passou uma hora e meia conversando comigo. Perguntando sobre cada sintoma, esmiuçando cada detalhe de cada sintoma, para saber como eu me sentia. E aquilo me impressionou. E aí eu me tornei amigo dele. E nos bate-papos que nós tínhamos, sempre antes ou depois das consultas, eu comecei a ter verdadeiras aulas de homeopatia. E eu comecei a abrir minha mente para perceber que a alopatia existia. Eu nem sabia que tinha esse nome. A alopatia, que foi um nome cunhado, inclusive, por Samuel Hahnemann, nos idos de 1790, 1820, há muitos anos atrás. Eu não sabia que a homeopatia era uma medicina completa, que atua, inclusive, nas emergências médicas. Em 1985, eu fiz uma viagem para São Paulo. Fui com um amigo meu. E lá nessa viagem, na época que eu ainda comia carne, eu comia uma carne de porco, que estava batizada, uma carne de porco muito condimentada. E aquilo, certamente, teve uma energia muito negativa ali, que me contaminou com algum miasma. Eu comia aquela carne de porco, e estourou minha pele toda. Gente, a minha pele ficou completamente tomada por umas placas vermelhas, que coçavam muito. E eu fui atendido por médicos homeopatas lá em São Paulo, para aquele problema. As pessoas ficavam até assustadas, porque me viam naquela situação, com aquela coceira toda, e os médicos homeopatas me atenderam com todo o carinho que vocês possam imaginar. Olhem, foi um dos melhores atendimentos médicos que eu tive na minha vida. Eu tive minha vida toda pesquisada, as consultas eram cada uma de duas horas de duração, e a decisão deles era apenas esperar, porque eu tinha tomado um medicamento homeopático anteriormente, e aquele medicamento ainda estava agindo, e aquela explosão na minha pele tinha sido provocada por aquele medicamento, eliminando o miasma que existia naquela carne de porco. Na realidade, eu estava manifestando o que eles chamam de psora, que é um dos miasmas fundamentais que foram citados por Samuel Hahnemann, já há 250 anos atrás. E estava tudo ali expresso, aquela coceira enorme. As pessoas olhavam para mim e diziam, Marco, vá procurar um médico. Mas eu já fui no médico. E todas as vezes que eu ligava, muito aperreado. Para esses médicos lá, do hospital de São Paulo, eu tinha um atendimento espetacular. Eles me escutavam, eles me acolhiam, eles compreendiam minha ansiedade. Eles até diziam pelo telefone, venha aqui no consultório, que a gente conversa mais uma vez. Eu fui quatro ou cinco vezes no hospital e fui atendido por toda uma equipe que cuidou de mim. Para tomar a decisão correta, que era não tomar nenhum medicamento. Porque o meu corpo estava se autocurando naquele momento ali. Inclusive, eu me lembro desse médico homeopata, que inclusive já é falecido, na época lá. Não o daqui de Pernambuco, ele não é falecido. Mas o lá de São Paulo, o nome dele é Galvão. Ele me atendeu com todo carinho. E eu me lembro dele dizendo como se fosse hoje. Marco, isso não vai ser maior do que você. Se você for para a alopatia, vão ter um tupim de droga para suprimir isso daí. E isso vai entrar na tua estrutura e vai se manifestar em um outro órgão mais nobre e vai te provocar uma doença grave. Isso ficou na minha cabeça. Gente, que coisa incrível. Que percepção. Agora, o atendimento era fantástico. Eu acho que eu nunca tive um atendimento médico tão bom como eu tive com esses médicos lá, homeopatas de São Paulo. Todos já sabiam o meu caso. Tinham discutido o meu caso. E resolveram não dar nenhum medicamento. porque aquela medicação que eu tinha tomado há um mês atrás, em Recife, ainda estava fazendo efeito. Não se podia mexer naquela medicação, senão iria atrapalhar a cura. E o tempo foi passando. Eu passei praticamente 15 dias, gente, com essa coceira no meu corpo todo. As pessoas olhavam e diziam, Marco, procure um médico, vá tomar um antibiótico, você vai morrer disso aí. eu não cedi, eu continuei seguindo a orientação dos médicos homeopatas. Sempre me dando a maior assistência. E foi aí que eu despertei para a comida vegetariana. Foi nesse momento de crise que uma das médicas falou para mim, por que você não vai num restaurante vegetariano que tem aqui? Tal restaurante, eu não me lembro o nome, faz muito tempo já isso, mais de 30 anos. E foi pela primeira vez que eu entrei em contato com comida vegetariana. Isso existe. Eu não sabia que existia. Eu era carnívoro na época. E aí, gente, a partir do 15º dia, a doença começou a diminuir cada vez mais. As coceiras começaram a aplacar. A única coisa que eu podia passar era um pó de maisena com álcool para poder aliviar a coceira. Apenas isso. Mas a partir do 15º dia, tudo foi melhorando, tudo melhorando. O meu estado de ânimo ficou outro. Eu fiquei me sentindo como se eu estivesse totalmente renovado. Eu me senti animado, me senti feliz. E fui lá conversar com o pessoal da homeopatia, com os médicos, mais uma vez. E mais uma vez me receberam com todo aquele amor, com todo aquele carinho que eu nunca podia acreditar que existisse no mundo. E muito bem atendido, mais uma vez, eles me disseram Marco, você está começando a se curar. O seu corpo está se autocurando. Se nós déssemos qualquer remédio, inclusive homeopático, nós poderíamos atrapalhar o teu processo de cura. Dito e feito. Quando eu voltei de viagem de São Paulo, eu não estava mais nem com mancha de todas as lesões que eu tive. Elas desapareceram completamente. Eram lesões feias, minha gente. Muitas compus. Eram lesões vermelhas, muito esquisitas. Inclusive, o tio desse meu amigo que eu fiquei hospedado lá em São Paulo ficou dizendo o tempo todo, Marco, pelo amor de Deus, isso pode até matar você. Não matou coisa nenhuma. A partir do 15º dia começou a melhorar e quando eu voltei de viagem eu já estava completamente curado, não tinha mais nada, não tinha nem marca. Eu fiquei completamente curado. E eu me lembro que o Galvão falou, que era um médico homeopata, ele disse para mim, curar significa não ficar nem mancha, porque se ficar mancha porque não curou. E realmente, gente, a minha pele hoje é perfeita, eu não tenho nem sinal daquela manifestação que eu tive na pele. Ou seja, naquele momento eu tive uma cura, uma cura homeopática que muita gente ainda insiste em não acreditar. E de lá para cá eu tive várias experiências fantásticas com a homeopatia. Várias pessoas que se curaram com a homeopatia. E eu passei a estudar profundamente a medicina ranimaniana junto com esse meu amigo médico daqui de Recife que era meu médico e meu amigo. Naquela época era bem mais velho que eu que hoje já está idoso. E ele me ensinou homeopatia ranimaniana cada ida ao consultório e cada ida à sua casa era uma aula. Eu estabeleci um relacionamento como de discípulo com ele. Ele me ensinou a homeopatia e me inspirou a ser médico. Graças a ele em boa parte eu descobri a minha vocação. E aí eu fui fazer o curso de medicina já decidido que eu ia ser um médico que não era um médico tradicional como esses médicos alopatas que estão na medicina convencional. Que eu ia ser diferente. Eu sabia disso. Eu já fui para a escola médica com esse conhecimento da homeopatia. E depois que eu entrei na medicina eu descobri outras formas de se fazer medicina eu descobri outras terapias alternativas que somaram a homeopatia que eu já era craque que eu já sabia muita coisa. E hoje eu tenho na homeopatia um grande aliado no combate à doença. Eu tenho nela uma grande medicina que eu ainda utilizo com os meus pacientes. Então eu sou médico homeopata e também descobri coisas maravilhosas na fitoterapia nas ervas medicinais na medicina das essências florais que foram descobertas por mim um pouco mais tarde em 1994 95 por aí quando os florais de bar começaram a chegar aqui no Brasil. E depois eu comecei a estudar psicologia também e fiz esse trabalho de união da psicologia com a medicina. Isso é um pouco da minha história para mostrar que desde o começo eu nunca quis participar dessa medicina de tirar sintomas apenas. Gente, a medicina alopata é uma medicina de tirar sintomas. Ela usa medicamentos apenas para remediar e não vai na causa da doença. A homeopatia vai na causa. Ela atua na energia vital. Eu já mostrei para vocês o sistema pentacausal que são cinco causas. Ele está aqui na tela novamente mais uma vez eu mostro aí a vocês agora o sistema pentacausal e ele demonstra para a gente que um dos fatores ou causas fundamentais das doenças está relacionado com a energia vital ou a força vital que é carregada de orgônio que é a energia que existe na natureza que foi citada como William Reich o grande pesquisador alemão que morou nos Estados Unidos um psicanalista e que pesquisou a bioenergia ele denominou de orgônio a essa força vital que existe na natureza e que carrega as baterias da nossa própria força vital então a falha no orgônio a falta de orgônio o desequilíbrio da força vital é um dos fatores para gerar doença e a homeopatia age sobre esse desequilíbrio e depois agora mais recentemente eu descobri a maravilhosa medicina funcional através dos alimentos funcionais dos suplementos das vitaminas aprendendo o quanto é importante você nutrir bem as suas células para conseguir a saúde então é esse pacote completo minha gente não é só uma causa das doenças mas são várias causas que se somam desde a predisposição somática que é essa do centro aí que está relacionada com o psicoemocional com a mente com as emoções com os traumas afetivos com as memórias que estão inconscientes e que somatizam no corpo passando pelas toxinas que é algo que a medicina absolutamente não leva em consideração o quanto as toxinas são importantes para provocar doenças a falta de nutrientes os micróbios que aliás é a única coisa que a medicina realmente considera e finalmente também a questão do campo vital que precisa se reequilibrar e a homeopatia faz isso trabalha a energia vital do corpo junto com as essências florais que também fazem isso atingindo de forma muito mais forte a parte mental e emocional do ser humano as essências florais atuam sobre a mente e as emoções trazendo equilíbrio e harmonia e esse equilíbrio e harmonia vão somatizar no corpo em bênçãos de cura e de harmonia orgânica também a mente harmonizada as emoções harmonizadas levam o corpo a ficar também harmonizado corpo são e mente são mente são e corpo são então gente foi todo um processo de amadurecimento meu para descobrir através da homeopatia e depois da medicina natural da medicina das ervas da medicina funcional que tudo é um pacote completo e que você precisa tratar o paciente com toda essa abordagem integral que abarca essas cinco causas fundamentais isso é o mais importante quando você aborda essas cinco causas você está tratando a causa da doença e aí ela vai ser revertida e o sintoma vai desaparecer naturalmente você não precisa se preocupar tanto com o sintoma como a alopatia faz tratando a causa o sintoma vai naturalmente desaparecer são as pessoas que chegam com artrite reumatoide muitas vezes por falta de vitamina D e falta de vitamina C por um desequilíbrio da energia vital então você faz uma homeopatia você faz vitamina C você faz vitamina D e com o tempo a dor vai desaparecendo eu não usei nenhum analgésico se você der o analgésico você está apenas tratando a consequência e se você apenas trata a consequência é o mesmo que você está com uma goteira em casa o chão está todo molhado e você fica apenas secando o chão não vai adiantar é preciso você consertar a telha para que quando chover não tenha mais goteira se você dá apenas um remédio para tirar o sintoma a causa vai ficar lá intacta o inimigo não foi debelado e aí o sintoma vai voltar novamente é o mesmo que acontece quando por exemplo você vê um asmático ele vai para o hospital toma bombinha faz uso da nebulização vai para casa passa três dias e volta de novo para o hospital porque a causa da asma não foi combatida e onde é que está a causa da asma no sistema pentacausal procure onde é que está a causa da asma com esse mesmo modelo esse modelo do sistema pentacausal serve para qualquer doença qualquer uma que seja nesse modelo você vai procurar as causas reais da doença que englobam as emoções o psiquismo as toxinas a falta de nutrientes os micróbios e os desequilíbrios no campo vital em toda doença vai ter a conjugação desses cinco fatores e se você abordar esses cinco fatores e trabalhar e cuidar desses cinco fatores e resolvê-los a doença vai desaparecer o sintoma vai desaparecer é preciso que a gente tenha em mente que o sintoma não é a doença que o sintoma é uma reação do corpo tentando se curar de uma causa qualquer em que está existindo uma lesão celular e essa lesão celular gerou uma disfunção que gerou um sintoma para compensar aquilo ali então não adianta você simplesmente tirar o sintoma por mais tentador que seja você querer tirar o sintoma porque você alivia o sofrimento você pode até querer tirar um sintoma numa emergência onde aquele sintoma está forte demais isso é válido aliás é onde a alopatia é boa depois de passar muito tempo sendo radical eu hoje em dia considero que a alopatia tem o seu lugar eu não brigo contra a alopatia eu não sou um crítico da alopatia que quer destruí-la de forma alguma muito pelo contrário eu quero somar eu quero somar esforços eu quero que todas todas as abordagens se juntem para ajudar o paciente a sair do seu sofrimento e a se curar de verdade numa emergência médica em que os sintomas estão muito exacerbados e podem até comprometer a vida da pessoa a alopatia é muito bem-vinda e os medicamentos químicos são excelentes é o lugar deles é onde eles são realmente bons e onde eles são realmente válidos no caso por exemplo de um paciente com asma grave em que um corticoide vai salvar a vida da pessoa nos casos em que você tem um edema agudo de pulmão em que você faz uma série de medicamentos que vão aliviar a carga do coração naquele momento e o paciente volta à homeostase e pode voltar ao normal mas é preciso que a gente sempre busque a causa das doenças essa é a modificação de mentalidade que precisa existir nos médicos perceber que a parte nutricional é muito importante que a causa das doenças está na nutrição na falta de nutrientes a vitamina C e a vitamina D são dois nutrientes fundamentais cruciais que a sua falta gera várias doenças não tenha em mente que nós não somos só matéria que nós temos uma energia vital e que a homeopatia tem o seu papel a medicina energética na forma das essências florais tem o seu papel já foram comprovadas cientificamente muita gente até ridiculariza os florais gente por pura ignorância eu pesquiso florais há mais de 20 anos com as flores daqui da região do nordeste as essências florais do nordeste foram pesquisadas por mim são mais de 112 plantas o impacto sobre o emocional e o mental das pessoas para equilibrar e harmonizar a mente é incrível dessas essências florais e nós sabemos que uma mente mais equilibrada e um emocional mais tranquilo vão repercutir sobre o corpo fazendo com que o corpo tenha mais saúde então gente é preciso a gente mudar a mentalidade abrir o coração e abrir a mente para o novo de que a medicina alopata tem o seu papel ela é muito boa nas emergências mas que ela precisa abrir a mente dela para incorporar essas outras medicinas que também estão certas era essa a mensagem de hoje eu contei um pouco da minha história para poder chegar a esse ponto para vocês para mostrar o quanto é importante que nós possamos juntar esforços para fazer com que a medicina do futuro seja muito mais completa e cuide do paciente em todos os seus níveis eu sonho em chegar num hospital em que as pessoas gostem de estar lá em que sejam atendidos com amor com carinho que o médico possa olhar para o paciente como uma pessoa e não como uma máquina vamos lutar por isso vamos juntar esforços para realizar isso na prática ok? era essa a mensagem de hoje fico muito feliz em poder compartilhar com você isso estou olhando para essa câmera aqui mas sei que por trás dela tem uma pessoa aí agradeço muito a você pela sua audiência é um prazer muito grande estar podendo compartilhar o conhecimento com vocês porque o conhecimento deve ser compartilhado ele é um presente ele é uma dádiva de Deus ele ajuda a gente a pisar os pés no chão ter muito poder e resolver os problemas isso deve ser compartilhado com todo mundo porque é um bem para a humanidade ok? bem gente se você gostou desse vídeo não deixa de compartilhar ele no whatsapp no facebook dá o teu joinha também e não esquece de se não se inscreveu ainda se inscrever e clicar no sininho tá bom? bem nesse momento agora peço a Deus que possa abençoar todos nós com muita paz muita saúde e até o próximo vídeo tchau